Bruno, olha essa história. A Polícia Rodoviária Federal fez abordagem de um veículo, um táxi, na madrugada desta sexta-feira. Por volta de duas horas da manhã, aproximadamente, o taxista foi abordado no posto da PRF e junto estavam duas passageiras. Ao serem indagadas sobre a sua documentação, os policiais rodoviários receberam a informação de que os documentos delas estariam na bagagem que estava no porta-malas do táxi. A polícia, então, abre o porta-malas, abre a mala para encontrar ali os documentos e, uma grande surpresa, ali estavam tabletes de maconha cortados ao meio. Ali tinha aproximadamente cinco quilos de maconha. As condutoras, então, junto com taxistas, foram conduzidos aqui para a delegacia da Polícia Judiciária Civil, junto com a droga. De acordo com informações do taxista, ele havia recebido R$ 350,00 para levá-las aqui de sorriso para tapurar. Agora, as duas mulheres, mãe e filha, estão aqui na delegacia da Polícia Judiciária Civil, junto com a droga. E uma situação bastante estranha acontece nesse caso, viu, Bruno? Quando a mulher tem filho pequeno, ainda em fase de amamentação, a lei, uma lei nova, recente, diz que esta mãe não pode ficar presa, mesmo nesse caso, sendo pega em flagrante por tráfico de drogas. Então, está aí, as duas, como tem filhos pequenos ainda sendo amamentados, serão libertadas, devem sair da cadeia ainda hoje. Eu volto com vocês nos estúdios, com imagens Lucas Torres, Nilson Constante, para o Cidade Alerta.